Na escolha do seu carro, a Mano Veículos oferece as melhores condições de compra e venda. Venha conhecer nossa loja, na Avenida CIS Brasil, 2090, na entrada da cidade. Mano Veículos em TAPES, a revenda certa pra você! A Prefeitura de TAPES concluiu nesta semana a troca de 70 canos na rua Hermínio José Soares, entre a Avenida CIS Brasil e a Rua Flores da Cunha, no centro do município. No trabalho coordenado pela Secretaria de Obras do município, os antigos canos que estavam apresentando problemas foram trocados para melhorar a evolução estrutural da rua. Durante o trabalho, o trânsito foi interrompido no local. Após a colocação do novo encanamento, o calçamento da rua foi recolocado novamente.